Um barulho pelo ar Parecia uma festa no arraial Curiosos se apressavam para ver O motivo de tão grande festival Perguntavam-os aos outros Desta vez o que será? O que foi que um homem grande Pra o seu povo decretou? Curiosamente foram para a festa E ao chegar Contemplaram que o troféu Daquela festa era dor Dor e morte de um homem Que só fazia o bem E só dobrava seus joelhos Pra falar com seu Senhor E por não negar a Cristo Aqueles homens fariseus Mandaram-o matar Mais uma vez ali se ouviu carvalhar De homens maus Gritando em alta voz da multidão Mata-o 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 Expulsaram da cidade Aquele homem o levaram Mata-o 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 O poder de Deus O homem aí chegou Em oração a Deus O homem para o céu Olhou e disse Olhei Olhei Eu vejo os céus abertos Eu vejo a Deus Eu vejo a sua glória Eu vejo o meu Jesus Eu vejo ele em pé A direita de Deus Mas nem assim aqueles homens maus Tiveram compaixão Tamparam seus ouvidos E gritaram em alta voz A pedreja-o Atiraram pedras pra matar E gritaram mato pregador Esse homem vai ter que parar De clamar por esse seu Senhor Proverem palavras e para as filhas Contra o nosso rei E nossa lei Nossos santos Mas o homem de Deus não parou De buscar em Deus a sua luz Parecia nos fazer lembrar Que eles também mataram Jesus No mato espregaram seu Senhor Sendo o santo e único Salvador Das suas almas Dá pra entender Que Estevão, pregador fiel Não temeu a morte Nem se rendeu diante dos seus inimigos Ele já tinha visto o seu Senhor Ser aceitado arrastando uma luz E ser pregado nela até a morte Estevão estava sendo apedrejado Olhando para o céu E falando com Deus E pelo Jesus Na direita do Pai Dizem Jesus Oh Jesus Recebe o meu Espírito Teu último suspiro E adormeceu nos braços do Senhor Adormeceu nos braços de Deus Atiraram pedras pra matar E gritaram mato pregador Este homem vai ter que parar De clama por esse seu Senhor Profei palavras e praxe Contra o nosso Rei E nossa lei Nossos santos Mas o homem de Deus não parou De buscar em Deus a sua luz Parecia nos fazer lembrar Que eles também matarão Jesus No mato estergaram seu Senhor Sendo o santo e único Salvador Das suas almas Estevão viu O seu Senhor Estevão viu A glória de Deus Estevão viu A glória de Deus